Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus e todos vocês irão repetir com a tia, ok? O Antônio vai estar com o microfone ligado, mas todos vocês irão repetir com a tia. Feche os olhos. God. Repete. God. God. Fala. God. Thank you. Thank you. Thank you. For my family. For my family. My friends. My friends. Bless. Bless. My school. My school. In name. In name? Of Jesus. Of Jesus. Amen. 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 Muito bem, Antônio. Muito bem, crianças. Amém. 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 Aleluia. Very good. E aí, agora, nós vamos iniciar nossa atividade. E primeiro, nós vamos colocar o nosso name, o nome. Pede ajuda aí pra mamãe e pro papai, porque vocês ainda estão aprendendo, né, Tia Milene? Muitos não sabem fazer letrinha do nome, então, pede um help aí pra mamãe e pro papai colocar seu name aí. Como, Tia Milene? Eles têm a fichinha. A gente enviou a ficha com o nome. Aí facilita, né? Ah, foi enviada a ficha, né, Tia Milene? Sim. Que ajuda aí também. Que ajuda pra eu colocar o name. Vou colocar meu name aqui também, ó, Isabelle. Está na setinha. Aonde que você vai colocar o name? Coloquei o meu name aqui, ó. Isabelle. É o meu name. Tá lá. Coloca seu name aí, ó, junto com a fichinha. Tia, eu fiz o meu nome. Como? Eu fiz o meu nome direitinho. Tia, eu fiz o meu nome. Eu fiz o meu nome direitinho. S, R, A, e outro A, perto do S. Muito bem, Sara. Fala, João. Muito bem, Sara. Você fez o seu nome direitinho. Olha, João, Antônio. Nossa, Antônio, você fez o seu nome direitinho, hein, Antônio? Bacana. Muito bom, Tô. O Laércio, deixa eu ver, Laércio. Direitinho. E agora nós vamos fazer a data. A data no inglês é diferente. Não, mas acabei ainda. Ok, Laércio, eu vou aguardar. Eu estou esperando, Laércio. E agora vai fazer a data. A data no inglês é 0909 e depois o 01. Primeiro é o mês e depois o dia. 09 é diferente no inglês. A data, Tia Milene. Porque no inglês é o mês primeiro. Para depois o dia. É ao contrário. É diferente. A data. 0909 e depois o 01. 01. Quem terminou, já deixa o seu like aí, ó. Quando você terminar de fazer a data e o name, deixa o seu like para a Tia V. O Antônio já está fazendo like. Isso aí, Antônio. Perfeito. Deixa o seu like na hora que você terminar. Se precisar de apagar, é só usar a borracha que tem aqui também, ó. O eraser. Muito bem. Agora. Conseguiu fazer, Lavinia? Finish? Quem acabou vai falar. Finish. Ótimo, Lavinia. Finish. 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 Fala, finish. 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 Finish, cara. Ótimo. A Maria Luíza já deixou o like dela ali, ó. Finish. Ótimo. Agora. Vamos lá. Na primeira imagem, tem aí, ó. Um dedinho. Que número que nós temos que fazer? Que número é esse, hein? Que eu faço com esse dedinho? Qual que é? Um. 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 Então, aí, ó. Por quê? Então, aí, nós vamos escrever o one. Não é pra contar. Isso, Laércio. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aí, nós vamos colocar o one no primeiro dedinho. Você vai colocar aí dentro, ó. Um. Um. É o one. Conseguiu fazer o one aí? Quem já terminou, deixa o like. Não precisa de ligar o microfone. Olha lá. A tia Milene já fez. Ela deixou o like dela lá. Deixa seu like. Perfect. Maria Luíza. Sara. Ótimo. Já fez o one. Very good. Depois do one. Eu tenho quem? O que será assim, ó? Com esses dedinhos? Qual é o número? What number? Qual número é esse? Qual será? Quem pode dizer isso, Sara? Two. 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 Very good. E aí, agora, no two, ó, você vai escrever o number two. Número dois. Vai fazer o two. Two. Ele pode fazer o two. 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 Se precisar de um help aí, ó, pede a mamãe, o papai, um help. A irmãzinha, a sinta. E aí, você vai fazer o two. O two. Two. O two. Two. Quem já terminou o two, deixa o like. Já tinha ver quem ele tá conseguindo. Tia Milene já fez o like. Quem terminou o two, deixa o... Não! A Sara fez, ó, dislike. A Sara fez dislike porque ela não terminou ainda. Maria Luíza, já fez o two? Se fez, deixa o like. Se não, é assim, ó, o dislike. Ó, o Antônio já fez o like dele. Porfé. Ótimo. Laércio, já fez o two? Lavínia. Ótimo. Muito bem, Sara. Depois do two, eu tenho o quê, ó? Esse aqui, ó. Quem sabe me dizer? Qual que é esse? Conta aí. Qual que é? Three. Que isso, Maria Luíza? Three. Isso, Sara. Three. Então, aí, agora, ó, no dedinho three, você vai escrever... T. Faça aí three aí, hein? Three. One, two. Three, four, five. One, two. Three, four, five. E aí, no dedinho three, você vai fazer... Three. Three. Olha como é que faz o three, ó. A Tia está mostrando aqui também, ó. No quadro virtual. Como é que faz o three? O three tem várias barriguinhas. Three. Várias barriguinhas. Three. Conseguiu fazer, Antônio? Ótimo! Olha, o Antônio já fez até o faz. Que bacana! Depois eu tenho o... Aqui, ó. One, two, three, four. Eu tenho o... Qual que é esse? Qual é esse, Lavinha? O. O. Pai. Por. 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 Muito bem, Maria Luíza. Por. Então, aí, nós vamos colocar, ó, o for. Por. O for. Muito bem. E depois do for, qual que é, Lavinha? O que tem todos os dedinhos? Todos os dedinhos. Qual que é? Ai. Que ó, esse? Fala? Qual que é esse? Cinco. Mas o cinco, como é que fala em inglês? Um. 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 Não. Parece essa. One, two, three. Conta, conta. Canta a música. Que fica fácil. One. Ó lá, cada musiquinha. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Então, cinco é o? Five. 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 Isso. Isso, Lavinha. Muito bem. E aí, agora você vai colocar o? Five. Todos já finalizaram? Agora, o trem, o trenzinho. Agora nós vamos pegar o lápis de cor, hein? Agora nós vamos usar o lápis de cor. Não é mais o lápis de escrever. É o lápis de cor. O nosso trenzinho está carregando alguns números. O nosso trenzinho, ele vai carregar alguns números. E aí, você vai pegar primeiro o red. Qual que será o red, hein? Qual que será que é o red? A cor red. Qual será o red? Ó. Qual que é o red? Quem sabe falar pra tia? Mostra aí. A amarela. Não, a amarela é o red. O red. Tem o red. O amarela. O que é o red? É o red. E agora, nós vamos fazer o circle. O que é o red? Um circle red. O que é o red? O nosso trenzinho vai carregar um circle red. Vai fazer um circle red. Red circle. Olha lá, olha. O nosso trenzinho vai começar a carregar vários circles. Isso. Vários círculos. Red. Faz o like pra tia. É um só. Deu só um ano, hein? É só um ano. Ok? Ótimo. Finish. Agora você vai mudar de cor. Guarda esse aqui. Agora vai ser o yellow. Yellow. Qual é o yellow? O yellow. Qual que é o yellow, hein? O batido. E aí nós vamos fazer agora o two, hein? Two circles. Dois círculos. Dois círculos. Two círculos. Two, olha lá, ó. Igual o nosso trenzinho. Two circles. Colora o círculos aí, hein? Dois. Faz outro. Faz outro aqui embaixo. Two circles. Aqui, Maria. Aqui. Faz um círculo. Faz uma bobinha. Assim, né? Two circles. Vamos ver assim. Boa linha. Quem já finish, deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like aí. O próximo agora é o blue. Separe o blue aí. O blue. Qual será que é o blue? Separe o blue aí e mostre para a tia. Mostra aí. A tia quer ver qual que é o blue. O blue. O blue. Separe o blue aí. Ótimo. Agora, nós vamos fazer three. Tem que caber os três aqui. Three circles. Faz um pequeno aí. Three. Olha a tia, como é a tia? Eu fiz o último e, ó. Para caber aí, hein? Three. No meio. Three circles. Vai. Colora aí, direito. Lá embaixo agora. Three circles. Isso. Falou. Só dentro do círculo. Faz aí. Three circles. É isso. Quem já terminou, deixa o like aí, hein? Perfeito. Muito bom. Agora se cortou quatro. Three circles. Ótimo, Lavínia. Dois. Dois. E agora nós vamos usar... Um. Qual é? Green. Qual será que é o green? Qual é o green? Green. Pega o green aí, hein? Green. Green. E aí? Green. É green, você me lembra? É. Você tá no blue, Tia Milene. Pra mim, você tá mostrando blue. Nossa. Essa câmera sua está mostrando blue, Tia Milene. É green. Vamos lá. Green. Isso, Tia Milene. Agora é green. Isso. Isso, criança. Green. E aí, nós vamos fazer agora... Four. One, two, three. Four circles. Vai fazer four. Four circles. Muito bem. Ficou bonita essa. Espera. Nossa. Four circles. Que liga, Maria. Four circles. De green. Green. Four circles. One, two, three, four. Fez aí, Sara? O seu four? Fez? Lavínia, você conseguiu fazer? Laércio, faz o like aí, ó. Você tá muito grande, Tia. Você tem certeza que pode fazer grande ou pequena? Você, você... Ô, Sara, é porque a tia usou todo o espaço do circle. Ficou muito grande, né? Pode fazer pequeno, Sara. Ai, Sara, você é demais. A tia usou todo o espaço. E agora, o último que nós vamos fazer é o black. Qual será que é o black? Hum, do nosso pote aí, hein? Qual será que é o black? Qual será, hein, que é o black? Isso, Tia Milene. Isso, Maria Luiz, é o black. Qual será que é o black? Isso, Laércio. E agora nós vamos fazer five. Five circles. One, two, three, four e five. A tia colocou até um em cima. Ô, Sara, eu fiz bem grandão, Sara. O meu circles. O meu circles ficou muito big. Ficou big, 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 big. Muito grande. Tia, tia, é só você fazer pequenos, bem pequenininhos. É só fazer small, né, Sara? É verdade. A tia fez muito big, 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 big. E aí você vai pegar o black. O preto black. Pra fazer five circles. Five circles. Muito bem. Estou esperando vocês finalizarem. Muito bem. Deixe o seu like, hein. Quem for finalizando, deixa o like aí, hein. Isso, Antônio. Perfeito. Isso, Lavinia. Agora, a tia vai querer saber uma coisa. A tia quer saber How old are you? Qual é a sua idade? How old are you? Você tem um ano? Você tem dois? Você tem três? Ou você tem quatro? Tia Milene, não fale, tia Milene. Tia Isabel também não vai falar. Vou ter que usar muito o seu óbito. Deixa. Vamos lá, Sara. Você primeiro. Sara, how old are you? Espera, espera. A tia vai falar. A tia vai chamar cada um. É três anos. Eu tenho três. Inglês. Eu não sei o que é três, não, Sara. É em inglês. Quanto você fez? Tris. 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 Muito bem, Sara. Então, aí, Sara, ó, embaixo, você vai colocar... Tris. Aonde que está mostrando o pertinho aí, ó. Você vai falar, Tris. Tris. Agora você, Maria Luíza. Nossa, perguntando. Maria Luíza. Quatro. How old are you? Qual é a sua idade? Tris. Tris. For. Então, fala. For. Eu tenho for. For? Então, aí, Maria Luíza, ó, embaixo aí você vai colocar for. Lá embaixo do... Embaixo do trem. Do trem. Você vai colocar for. Agora você, Antônio. Quatro. Antônio, how old are you? Boa. Quanto ano você tem? Fala com a tia. Antônio, how old are you? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha, Antônio, bacana. O Antônio... Antônio, você já tem for? Mostra aí nos dedinhos pra tia. Faz pra tia com os dedinhos pra ela ver quantos anos você tem. Como é que faz? Mostra nos seus dedinhos. Sobe. Oh! Olha, tá lá em cima. Por? O Antônio já tem for? De lado. Muito bem, Antônio. De cá, Maria. Olha aqui. Pra onde? Agora. Laércio. Você, Laércio. How old are you, Laércio? Vamos. E como é que é o quatro em inglês? Vamos contar? É. One. 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 O que você está fazendo aqui? Eu vou contar pra tia. One. Então, vamos. Espera um pouquinho, Laércio. Deixa eu falar pra você desativar um som aqui. Vai. Não, vai aqui não. Vai ganhar mão em... Uai, Laércio, você tem faz? Não. Assim, Laércio? Não. 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 Então, vamos contar de novo. One. One. Two. Three. Two. Three. Four. Então, quantos que você tem? Four. Four. E aí, você vai colocar o four aí, hein, Laércio? Eu já coloquei. O four. No dezinho four, você vai fazer o número four. E por último... Ai, eu acho que a Lavínia caiu. Muito bem, Laércio. Eu acho que a conexão da Lavínia caiu. Muito bem. Very good. E agora, nós vamos... Quem já terminou? Vai guardar. Organizar tudo. Guardando os lápis aí, os pencil. Guarda aí tudo bonitinho. A atividade, coloque dentro do envelope novamente. Ó, tia Milene. Isso, tia Milene. Guarda aí. Bonitinho. Deixar tudo organizado. Isso, Antônio. Coloque aí bonitinho. Sara, já guardou? Isso, Antônio. Maria Luíza. Guarda novamente. Perfect. Deixar organizado. Temos que deixar nossas coisas organizadas. Laércio, já guardou? Depois de atividade, nós temos o quê? Música. Nós temos música. Depois da atividade, nós temos música. Olavínia. Eu acho que a avó Lavínia retornou. Enquanto os coleguinhas estão guardando. Lavínia. Liga seu som aí pra tia. Parece que caiu, né, Lavínia? Caiu pra você, Lavínia? Caiu. Caiu, né, meu amor? Deixa a tia falar. Eu falo pra você, Lavínia. How old are you? Quantos anos você tem, Lavínia? Você tem 1, 2, 3 ou 4? 4. 4? 4? Que bacana, Lavínia. Ó. Muito bacana. Agora, Lavínia, é hora de música. Nós acabamos a atividade. E agora é hora de música. É hora de música. E quem sabe a nossa música? E quem sabe a nossa música? Pra finalizar. Quem sabe a música dos números? Nós vamos cantar dos números e depois a do bye-bye, ok? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... É... Opa! É... Então, agora, nós iremos fazer a canção do 1, 2, 3, 4, 5... Mãozinha assim, ó. Assim, que é a nossa mãozinha, ok? Ok? Pra trás. Pra trás. Ok? Mãozinha assim. E depois, na hora de cantar, vai ser... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Ok? Então, vou... Vou saltar a música. Ok, vou saltar a canção. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Clap, 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 clap your hands. Olha, Jovelo. Clap, 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 clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Clap, 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 clap. Muito bem. Eu tenho certeza que essa aula dos numbers vocês aprenderam direitinho. Que todos vocês agora já sabem os numbers. E agora é a hora da nossa canção do Bye Bye. E para fazer a canção do bye-bye, nós vamos sair do lugar. Tia Isabelle já saiu do lugar. Afastei minha cadeira. E a canção do bye-bye é assim. Bye-bye to you, bye-bye to you, bye-bye to you, bye-bye to me. Ok? Repete com a tia. Bye-bye to you. Bye-bye to you. Bye-bye to you. Bye-bye to you e bye-bye to me. Ok? Combinado? Então, vou saltar aqui a canção do bye-bye. Que nós vamos fazer dançando. Bye-bye to you, bye-bye to you, bye-bye to me. Uhul! Oiê! Bye-bye to you, bye-bye to you, bye-bye to you, bye-bye to me. Uhul! Ok! Goodbye, see you next time, everyone! Goodbye, see you next time, everyone! Agora! Goodbye, see you, goodbye, see you, goodbye, see you, goodbye, see you next time, everyone! Ui, devagarzinho! Vem, devagarzinho! Goodbye, see you next time! Goodbye, see you next time, everyone! Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me, goodbye, see you next time! Agora! Rápido! Uhul! Goodbye, see you next time, everyone! Goodbye! Goodbye, see you next time, everyone! Goodbye to you, goodbye to you, goodbye for me, goodbye to you, goodbye to me, goodbye to you next time, everyone! Goodbye to you, goodbye to you Goodbye to you, goodbye to me Goodbye to you next time, everyone Goodbye Goodbye Um beijo no coração Goodbye to you, goodbye to you Goodbye to you, goodbye to me Beijo E quem gostou do goodbye, deixa seu like Até a próxima aula Goodbye to you, goodbye to you Love you Bye 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 Sarah Bye Camille Obrigado.